Segunda-feira Deixe ver o teu tocar Domingo eu vou sorrir Vou sorrir por te amar Vou sorrir pelas estrelas Pelo sol no teu olhar Todo dia Quero você e eu Cada pedaço do seu coração Todo dia O meu amor assim Cada minuto Sinta essa paixão Todo dia Quero você e eu Cada pedaço do seu coração Todo dia O meu amor é seu Cada minuto Sinta essa paixão Segunda-feira Eu vou Falar com o meu amor Na terça te beijar Na quarta te amar Na quinta ouvir tua voz Na sexta te olhar No sábado sentir Teu cheiro, teu tocar Domingo eu vou sorrir Vou sorrir por te amar Vou sorrir pelas estrelas Pelo sol no teu olhar Todo dia Quero você e eu Cada pedaço do seu coração Todo dia Todo dia O meu amor é seu Cada minuto Sinto essa paixão Todo dia Quero você e eu Cada pedaço do seu coração Todo dia O meu amor é seu Cada minuto Sinto essa paixão